Desfocou ali? Alguém? Desfocou Desfocou Calma, passei a janela aqui Tem um L, tem um L Tem um L, tem um L Tá dentro da janela, calma Tá dentro da janela, calma Cagou você, Arch Pera aí, vamos espiritar aqui, dentro da janela, pera aí Ai, filho da puta Tem um na faca, velho Tem um base, tem um base, tem um base Tem um na diago também, tem um na diago, Arch Não é onde ele tava, malandro? Sai, Arch Que eu não vi Na diago, na diago Esse cara tava